Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode, com apenas 300 reais por mês, acumular um patrimônio de mais de 1 milhão e 600 mil reais. E eu posso dizer que é mais simples do que você pensa. E a verdade é que tem um estudo que diz que cerca de 1% dos aposentados conseguem realmente ter uma boa qualidade de vida na aposentadoria. Isso porque a maioria dos aposentados aposenta apenas com um salário mínimo, que hoje é de 1.302 reais. Agora pense em você viver com 1.302 reais. Talvez você consiga. Agora imagine uma pessoa aposentada vivendo com 1.302 reais, sem ter nenhum patrimônio investido, morando, por exemplo, de aluguel. Então essa pessoa teria esse custo de aluguel, todos os custos de uma casa. Fora isso, teria alimentação também. E os custos com medicamentos que muitas pessoas aposentadas precisam. E obviamente, tudo isso não daria para você fazer com 1.302 reais. E é justamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode chegar na sua aposentadoria bem financeiramente, com um grande patrimônio. E até mesmo se nós pensarmos nessa aposentadoria do governo pelo INSS, que você é obrigado a contribuir, se você não contribuir, você pode se enquadrar em um crime de sonegação fiscal, mesmo ela não é garantida de existir na nossa aposentadoria, pelo menos não da forma como ela é hoje. Isso porque existe hoje, e há algum tempo isso já acontece, um déficit muito grande na Previdência. Ou seja, os trabalhadores de hoje não conseguem gerar dinheiro suficiente, por meio do INSS, para pagar os aposentados de hoje. Quem gerar para o seu futuro? E isso acontece porque quando o sistema do INSS foi criado, existiam muito mais pessoas tendo filhos, né? As pessoas tinham muitos filhos. E hoje, por exemplo, com o tempo isso veio diminuindo. Hoje as pessoas têm um, às vezes dois filhos. Quando é muito, é três filhos. E olha lá. Mas Marcos, será que o governo não sabe disso? Desse déficit na Previdência? E ele sabe sim, há bastante tempo. E também há bastante tempo discute-se a ideia de se fazer uma reforma na Previdência. Mas a verdade é que isso é muito impopular. Pense, por exemplo, no número de pessoas que seriam impactadas negativamente por uma reforma na Previdência. Seria a maioria das pessoas. E é muito mais fácil para um presidente, ainda mais um presidente que quer continuar no poder, que não faça coisas muito impopulares. Afinal, se ele prejudicar a maioria, como a maioria manda na democracia, ele simplesmente garante que não será reeleito, ou simplesmente garante que não continuará no poder. Então o que eles fazem é simplesmente jogar esse problema para frente, para que um outro presidente, um outro governante, talvez até um rival político, tome essa decisão e acabe sofrendo as consequências da impopularidade gerada por conta de uma medida dessa. E o que o governo costuma fazer nesse sentido é cobrar mais impostos, o que teoricamente gera mais arrecadação suficiente para bancar esses aposentados. Só que aumentar impostos também é uma medida impopular, e o governo não vai querer fazer isso para uma maioria. Então o governo decide ter a brilhante ideia de colocar mais impostos para os que têm mais dinheiro, o que teoricamente não é errado, só que as pessoas que têm mais dinheiro, que são ricas, elas sabem se defender de impostos, elas tiram dinheiro do país, elas gastam, por exemplo, dividendos que são isentos de imposto de renda. Então tem várias formas do rico pagar menos imposto. E acaba que aumentar o imposto para o rico não gera a arrecadação esperada para o governo, e aí ele acaba tendo a brilhante ideia de cobrar mais impostos de certos produtos da economia. Porque no fim das contas ele sempre pode falar que o empresário que aumentou o preço, o comerciante que aumentou o preço, quando na verdade ele que aumentou o imposto e na formação de preço de qualquer produto da economia, existe um imposto. Então quem paga um imposto sobre qualquer produto é o consumidor final. Então aqui eu vou te mostrar como você pode construir a sua própria aposentadoria, sem depender do governo. Fala seus ricos. Bom, primeiramente eu quero que você comente aqui embaixo, se você investe dinheiro mensalmente e quanto você consegue investir mensalmente. E se você já me conhece, sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você ainda não sabe se o conteúdo vai ser bom, não me conhece, espero até eu acrescentar alguma coisa na sua vida, e aí sim você deixa o seu gostei nesse vídeo. E a verdade é que é possível, mesmo investindo apenas 300 reais por mês, construir um patrimônio milionário e talvez até multimilionário, dependendo de alguns fatores que eu vou mostrar aqui. Isso porque quando você investe, quando você investe, por exemplo, em renda fixa, ou até mesmo em outros investimentos, existe um efeito acumulativo de juros sobre juros, que é o que nós chamamos de juros compostos. E é justamente esse efeito de juros compostos que faz com que você, consiga investindo apenas 300 reais por mês, construir esse patrimônio milionário. E na forma de juros compostos, você tem o capital multiplicado por, abre parêntese, um mais a taxa, seria a taxa de juros que você conseguiria, fecha parêntese, elevado ao tempo. Então veja que nessa fórmula, talvez você não tenha entendido muito bem, mas de forma resumida, você tem três fatores, que é o valor que você investe, a rentabilidade e o tempo a qual esse dinheiro permanecerá investido. E veja que de todos esses três fatores, rentabilidade, aporte e tempo, você tem o tempo como um fator exponencial, sendo do meu ponto de vista o mais importante e tornando possível que qualquer pessoa, mesmo investindo pouco dinheiro, consiga enriquecer e chegar na aposentadoria com patrimônio suficiente para que esse dinheiro investido renda muito mais do que a aposentadoria que essa pessoa teria do INSS ou de outro programa do governo. E dando para você um exemplo dos juros compostos e quanto dinheiro você teria depois de um certo período, está aparecendo agora a minha calculadora de juros compostos, onde você tem basicamente o capital inicial, caso você tenha algum valor para investir inicialmente de uma vez. Se você não tem, você coloca o quanto você vai investir mensalmente, coloca a taxa de juros anual que você quer considerar na conta e coloca também o prazo que esse dinheiro será submetido. Então veja que aqui a gente tem aquelas três variáveis, que é o valor investido, a rentabilidade e o tempo. E veja que tendo apenas um desses três fatores em excesso, você já conseguiria alcançar o seu objetivo, que seria construir um patrimônio muito grande. Se você conseguir investir um valor muito grande, você rapidamente chegaria no seu objetivo, mesmo não tendo altos juros ou um tempo muito grande. Se você, por exemplo, tivesse uma taxa de rentabilidade muito elevada e por um período nem tão longo assim, você já conseguiria chegar também, mesmo investindo pouco dinheiro. E se você tiver muito tempo, você não precisa nem de muito dinheiro e nem de alta rentabilidade. Ou seja, você não precisa ser um expert em investimentos e nem uma pessoa que ganha muito dinheiro que você alcançaria o seu objetivo. E é justamente sobre esse fator do tempo que eu vou trabalhar aqui com você. Porque normalmente é o que a maioria das pessoas tem de sobra em algum momento da vida, porque não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro e também não necessariamente você vai conseguir uma rentabilidade fora da curva. Mas todo mundo em algum momento da vida tem muito tempo. Então trabalhando com o efeito do tempo, imaginando que você investe apenas R$100 por mês a uma taxa de juros anual líquida de 12%, investindo por 60 meses, que seria o equivalente a 5 anos, você teria R$6.000 que você de fato investiu e os juros seriam de R$2.034. Em 10 anos, o efeito de juros compostos já começa a ser percebido, ao ponto que o valor recebido apenas de juros já quase se iguala ao valor investido. Em 20 anos, a conta já começa a ser muito positiva, porque você tem mais de R$67.000 apenas de juros, sendo que você investiu R$24.000. E em 35 anos, você investiu R$42.000 e os juros foram de mais de meio milhão de reais. E isso considerando o valor de apenas R$100. Pegando o valor de R$300 a 12% ao ano, você teria em 5 anos um resultado de R$24.000, sendo R$18.000 de valor investido e mais ou menos R$6.000 em juros. Em 10 anos, o total acumulado seria de R$66.000, sendo R$30.000 em juros e R$36.000 valor investido. Em 20 anos, já seria R$200.000 em juros, totalizando R$273.000. E em 35 anos, seria o valor de R$1.637.000 de valor acumulado, sendo R$1.500.000 apenas de juros. E esse é o efeito de juros compostos. E talvez você me pergunte, mas Marco, isso é muito tempo? E a resposta que eu te dou é que sim, realmente é muito tempo. Só que é um tempo que provavelmente vai passar, para mim e para você, e o seu eu do futuro vai te agradecer se você fizer isso. Caso contrário, ele muito provavelmente irá se arrepender de não ter começado hoje. Mas esse valor nem corrige a inflação. Esses R$1.600.000 não vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje. E isso até poderia ser verdade se você investisse apenas os R$300,00 desde o início. Mas veja que esses mesmos R$300,00 teria cada vez menos relevância no seu próprio orçamento. Porque se você tem um salário, que tem um reajuste pelo IPCA, que é o caso das pessoas que trabalham de forma CLT para alguma empresa, todo ano existe um reajuste pela inflação e nesse ano até maior do que a inflação. Então vamos imaginar um exemplo onde uma pessoa recebe por mês dois salários mínimos. Supondo que o salário mínimo seja de R$1.302,00 e no ano você tem uma inflação de 10%, o salário mínimo sairia de R$1.302,00 para R$1.432,20. Nesse caso você teria essa pessoa que recebe dois salários mínimos, ganhando agora, ao invés de R$2.604,00, R$2.864,40. E veja que os R$300,00 que antes tinham uma certa relevância, agora tem uma relevância um pouco menor. Nesse caso você pode simplesmente aumentar o valor do aporte em 10% de R$300,00 para R$330,00, corrigindo assim a perda pela inflação. Então no final das contas o seu resultado seria muito maior do que R$1.637.000, só que talvez teria o mesmo poder de compra desse valor hoje. E se você pega esses R$1.637.000, e investe a 1% ao mês, que seriam os juros que você consegue hoje, você teria um rendimento de uns R$16.000,00. Se você pega metade desse valor para corrigir a inflação, sobra para você mais ou menos R$8.000,00. E aí eu te faço a seguinte pergunta, R$8.000,00 para você receber todo mês, sem fazer absolutamente nada, resolve a sua vida? Para a maioria das pessoas sim, para poucas pessoas não. E para essas pessoas que não estariam satisfeitas com R$8.000,00, cabe a você ou investir por mais tempo, porque o tempo vai te premiar ainda mais nesse caso, ou conseguir uma maior rentabilidade, ou então investir ainda mais dinheiro. De qualquer forma, mesmo não chegando nesse valor de R$1.600.000,00, com o mesmo poder de compra de hoje, você ainda assim chegaria com um patrimônio muito grande, grande o suficiente para você se considerar aposentado, provavelmente. E com isso eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve no canal também e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.